Na música há vários anos o DJ Chapaquente já lançou vários ritmos dos latinos que têm sido um verdadeiro sucesso, não é verdade? E estás aqui em Portugal pela primeira vez? Estou aqui pela segunda vez, isso mesmo. Segunda vez, mas para lançar aqui um tema que já tem sido um sucesso, certo? No Brasil, gravado no Rio de Janeiro. É isso mesmo, a gente gravou a música Tempo Bom, início desse ano, foi feito em Copacabana e outras cenas no Vídeo de Gal, no Rio de Janeiro, junto com a Babi Produções e a maior produtora de videoclipe no Brasil, que é a Godzilla. E vocês podem ouvir essa música em todos os canais, todas as redes. Já estão a ouvir lá em casa o videoclipe. Como é que isto surgiu, esta parceria no Brasil? Parceria, como já falei, foi a Babi Produções, uma amiga minha, que me apresentou já anos atrás, uma outra amiga, que estava naquela época fazendo vídeos e estava estudando em L.A. Aí anos depois, quando eu voltei para o Brasil, eu quis mesmo entrar nesse canal e perguntei, então, será que tem um contato? Eu falei, se lembra da sua tal amiga? Hoje em dia, trabalha ali. E foi assim que a gente fez a ponte e foi um trabalho maravilhoso conhecer toda essa galera ali. Já na primeira noite rolou um beijinho e agora já... E agora já quer sair de mão dada... Me disse que estou apaixonada... Só quer saber de mim e mais nada... Tem sido um sucesso desde aí. E aqui, importa dizer, porque tu tens aqui uma mistura de culturas, não é? A tua mãe é argentina, o teu pai é suíço e tu nasceste no Brasil. Exatamente. Tu viste misturado. Sou poliglota, falo uns seis, sete idiomas. Hoje em dia, eu estou morando um pouco, uma parte na Suíça. Uma parte do ano, estou aqui no Portugal e sempre vou para o Brasil também, uma vez por ano. Tu começaste na bateria, é verdade? Começaste... É na bateria, estou certa. Estou certa, ando aqui a fazer trabalho de casa. E depois disso, como é que se deu a tua ida para a parte de cantares mesmo, de quereres estar à frente? Então, antes de eu cantar, eu comecei já há uns 15 anos atrás como DJ. Era na escola, eu perguntava ao meu amigo o que você está fazendo, ele sempre estava falando de um amigo que está em um estúdio. Fiquei curioso, entrei lá e naquela época a gente tocava com vinil, era um sistema de reggae e pronto, adorei quando vi aqui os vinils, música, adoro fazer isso e do nada já estava ali dentro. Pronto, aí passaram uns três anos naquilo ali e eu decidi depois com uns 20 anos, quando eu cresci, voltar nas minhas raízes, na minha cultura, que é a música latina. Lie to me, girl, cause I can see what your body says, just lie to me, girl. Músicas em vários estilos e em várias línguas, não é só em português? Correto. Quem não percebe é boa, pode perceber outra, pode perceber outra, está tudo certo. Exatamente, eu como DJ tocava já esses diferentes ritmos com diferentes idiomas, eu comecei também minha própria música assim, claro que no futuro um dia eu vou me focar mais em um estilo que hoje ainda está um pouco aberto e eu acredito que também vai ser uma fusão de diferentes estilos, que hoje é a tendência. Mas é, é, o canto hoje em dia a maioria é em português e espanhol. Espanhol, que também é uma coisa que está muito na moda agora, faz questão também de seguir as tendências. É, eu acho que eu ia seguir essa linha na mesma e eu tenho chance de que está na moda, vamos dizer assim. É sorte. Olha, e tu já atuaste em vários clubes, por exemplo, na Europa e também lado a lado com pessoas conhecidas. Isso, eu já posso mesmo estar feliz de ter aberto um show na Insuri, que foi o show do MC Kevinho. Estava no mesmo palco como o Dodge, estava o DJ Telly, o Dead's Be, a galera toda da Kizomba assim, também os diferentes artistas. Tu já tens datas para próximos espetáculos, tens datas que tu queiras falar? A gente está armando ainda um show, por enquanto estou com um showcase lançando diferentes lugares, vou estar mês de setembro na Suíça fazendo diferentes shows e outubro e a partir de final de outubro e novembro estou de volta aqui em Portugal. Uai, para nós ficamos aqui para a espera, muito obrigada. Muito obrigado a você.